Fala rapaziada, e aí galera, tudo bem com vocês? Isso aí galera, vamos com mais uma caçadinha aqui Hoje vamos em busca dos mocózinhos galera Vamos dar uma olhadinha dos mocózinhos aqui Em breve vamos estar lá na selva de novo galera Vamos deixar a bichinha lá da selva de Zabeli engordar Pra nós chegar junto nelas Vamos dar um salve aqui pra galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quero mandar um salve aqui para o nosso amigo aí, tio Július É rapaziada, tio Július aí é o nosso amigo Também para Simval Santos Pernambuco Pernambuco Irmãos José Gomes E quero aqui para o meu amigo Caçador Green Sniper Falcão 5.5 Francisco Chaguinha Está mandando um alô lá para o Snap da Gama Elite Premium Lá em Brasília, estamos para Caçador do Ceará E tem nosso amigo aqui que vou estar divulgando Para se inscrever no canal do nosso amigo Rei das Matas Oficial Isso aí galera, vamos chegando de mansão ali Vamos ver se nós vamos tomar uma coisa para nós fazer o assado Jovem A CIDADE NO BRASIL 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 A BATI BUSHA COE ISCO CIDADE NO BRASIL A BATI BUSHA A BATI BUSHA A BATI BUSHA